olá pessoal bem vindo a mais um vídeo no nosso canal vamos arrumar o ninho das galinhas hoje pegar um pouco de folha de fumo a folha de fumo ela ajuda a prevenir pulgas das galinhas piolho de galinha o povo antigo fala sempre que dá eu utilizo o fumo aqui eu trouxe uma muda ele se alastrou pelo sítio nunca mais sei plantar ele dá esses cachinhos aqui que soltam uma sementinha tipo um pozinho espalha aí pela lavoura e vai nascendo aí vou deixando para controle de praga ele tem tipo uma folha pegajosa dizem que alguns insetos colam na folha e o cheiro dele também repele outros tipos de insetos de fato tem um pulgãozinho aqui colado e outro material que eu uso no ninho é capim seco pra mim é o melhor dá pra usar a serragem dá pra usar outras coisas mas o capim de braquear é o que eu mais gosto porque se dá uma enrolada nele no ninho fica um ninho legal um formato interessante que o ovo também não cai do ninho então tem folha tem capim vamos arrumar o ninho as galinhas ficaram um tempo de greve vamos ver se elas voltam a botar agora e fazer o deixar os ninhos certinho para elas é importante para estimular elas a botarem também para se sentirem confortável para fazer a postura aqui tem uma batelada de ninho olha vocês não precisam gastar rio de dinheiro para fazer ninho de galinha não um pouco de criatividade e boa vontade vocês fazem aqui tem ninho de pau a pique resto de forro utilizado aqui uns jacás tem umas galinhas que não gostaram muito desse jacar não alguns falam que é por causa da cor teve um criador que pintou esse jacar de preto e diz que as galinhas aceitaram agora o galo o galo me ajuda aqui também o galo ele pisoteia o ninho ele arruma o ninho para as galinhas uma vez uma vez minha mãe vê se olha lá o galo vai querer botar não o galo ele arruma o ninho para as galinhas tem um ninho de gaveta velha é uma caipira é bem rústico que é nem de guarda-roupa a gaveta que serve de ninho agora só faltam os ovos folha de fumo é pouca vai ter que ser dividida aqui depois eu vou uma mais folha de fumo para colocar aí galinhado só botar agora você vai botar tô de papo cheio só falta converter isso em ovo pessoal gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal e vamos deixar o ninho das galinhas bem organizadinho para as botar valeu então